Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, eu estou aqui em Maragogi, na praia de Peroba, nessa piscina natural maravilhosa, hoje maré 0.0, um espetáculo esse final de semana aqui, hoje sexta, dia 9, amanhã dia 10, sabadão e também no domingo dia 11 teremos aí essas marés em 0.0. Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar os detalhes aqui de como chegar aqui nessa área das piscinas naturais de Peroba, parte lá da rodovia e mostrar também detalhes aqui né, das piscinas naturais, dos peixinhos, os corais e tal, então espero que vocês gostem e hoje pessoal, estou aqui com a visita ilustre do meu amigo Vandiclésio, ele está logo ali atrás ó, ele que é da cidade de Granito né isso Vandiclésio, em Pernambuco, está ele a esposa dele. Estamos aqui com o Jonathan John, esse cara incrível, famoso, que pela terceira vez, eu vou dizer que ele me trouxe aqui, porque ele mostra essas belezas naturais daqui de Maragogi e incrivelmente hoje a gente pode se encontrar e um abraço a todos vocês que são inscritos no canal, segue esse vídeo até o final, deixa o seu like e vamos em frente pessoal, Maragogi 3 dias de 0.0, é só curtir. Atenção, um abraço para vocês galera. Olha só que maravilha pessoal, e minha esposa também está aqui ó, a Angela, e aí, dá tchau. Oi! Então ela veio também aproveitar a praia e é isso, vamos começar aí, mostrar para vocês como chegar aqui né, nessas piscinhas naturais onde não precisa de embarcação, já começa a partir da areia, a praia está bem ali atrás, muito fácil, a maré demora para subir nessa parte aqui, não tem aquela agonia, aquele aperreio de sair rápido dentro da água. E é isso meu povo, segue o vídeo aí, eu espero que vocês gostem hein, valeu! Então pessoal, começando aqui ó, da rodovia eu vou mostrar o acesso de como chegar nesse trecho da praia de Peroba, aonde tem as piscinhas naturais. Para esse lado aí pessoal, vocês vão vendo a van ali no canto esquerdo, aí está a ponte que faz a divisa dos dois estados, do lado de lá é Pernambuco e aqui onde eu estou, Alagoas. Eu vim de van da minha cidade Barreiros, que fica mais ou menos uns 15 quilômetros aqui de onde eu estou, e eu vou mostrar para vocês como é fácil acessar esse trecho de Peroba. Então se você está de carro, se você está a pé, se você vem de van até aqui, de táxi, é muito fácil de acessar. O bacana é que tem ruas aqui onde dá para você estacionar seu carro sem a necessidade de estar pagando o estacionamento. O local é seguro, é só deixar o carro aqui próximo da praia, eu vou mostrar mais na frente para vocês, e seguir até as piscinhas naturais. Então lembrando aqui, Maré 0.0, 9 de setembro de 2022. Então vejam só, só caminhei um pouco e aqui, pegando a primeira rua à esquerda, eu vou fazer esse trajeto aqui acelerado, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas é bem aqui na frente pessoal, então vai vendo aí. Então vejam aqui a área que se tem, onde você pode estacionar o seu carro e acessar ali a Praia de Peroba. Então vejam como é fácil, fácil de chegar também, e vocês vão ver a partir de agora, como ficam perto aqui as piscinas, nesse trecho aqui, já na divisa com o estado de Pernambuco. Tem esse quiosque aqui, bacana, eu acredito que só funciona mais aí nos finais de semana, porque na maioria dos dias que eu passo aqui ele está fechado. Inclusive é bom ressaltar que essa área aqui, onde eu estou passando agora, tem pouca estrutura, nessa questão aí de quiosque, de bares, não tem uma estrutura muito forte. Mas vamos chegar aí para mostrar essa belezura, segue o vídeo até o final para ver as belezas que temos aqui, os peixes, para vocês verem aí os arrecifes, os corais, as piscinas naturais. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, meu povo. É mais uma dica de um lugar belo aqui para vocês conhecerem. Logo aqui do lado esquerdo já é a cidade de São José da Coroa Grande, no estado de Pernambuco. Para quem não sabe, eu sou pernambucano e moro também em Pernambuco, na cidade de Barreiros. Mas fica bem pertinho aqui de Peroba. Então o sol predominando, na manhã desta sexta-feira. E vejam ali as piscinas naturais, os arrecifes, onde é que começam? Já na areia da praia. Então é por isso que você não precisa de embarcação para chegar. E aqui, como eu falei, é um ambiente mais seguro, porque as piscinas naturais estão mais próximas aqui da praia. E para esse lado aí está a cidade de São José da Coroa Grande. Então depois do rio aí na frente já é Pernambuco. Quero pedir desculpas se o horizonte estiver meio inclinado aí. É porque eu estou com um celular novo e ainda tenho que regular um pouquinho o gimbal, acostumar a usar, porque o tamanho do celular é diferente. É como vocês sabem, meu celular entrou água há alguns dias atrás e até hoje ele não ficou bom mais. Ele conseguiu ligar de novo, mas daí ele vez ou outra fica reiniciando. Então com medo de ficar sem celular e ter que parar os vídeos aqui do canal. Então eu tive que investir, eu sei lá, estou devendo até o pescoço, mas não podemos deixar de filmar para vocês. E aí está o pequeno caranguejo, olha só que bonito. E vamos caminhar aí em direção a essas piscinas naturais para vocês conhecerem. Eu já fiz outros vídeos mostrando aqui, mas como sempre tem inscritos novos, eu sempre repito isso, né? E temos que estar mostrando novamente para as pessoas verem. Também mostrando com detalhes diferentes, de um jeito diferente. Vai vendo aí pessoal, como a maré recua nesse trecho de peroba com a maré em 0.0. É incrível, não? Então, como eu sempre falo repetindo de novo, o mar ele vira sertão. Outra coisa, meu povo, é a questão de aqui ser muito tranquilo, bem sossegado, hein? Vai vendo. Bem diferente do Caminho de Moisés, onde é bem badalado e outras praias como Antunes, por exemplo. Aqui nesse trecho de peroba, até em dias com feriados, aqui é muito tranquilo. É sensacional ver toda essa imensidão de areia, onde a gente sabe que dentro de poucas horas o mar consegue preencher tudo isso. É sensacional ver toda essa imensidão de areia, onde a gente sabe que dentro de poucas horas o maré em 0.0. E olha só aí o tanto que a gente caminhou nesse banco de areia maravilhoso. Esses arrecifes aqui são responsáveis por segurar as ondas fortes que vem do mar aberto. Se não fosse esses arrecifes aí, as ondas chegavam bem violentas nesse trecho. Então vejam só, chegamos aqui nessa parte, onde os arrecifes já começam aqui a partir da praia. Tem um trecho aqui onde a água é um pouco mais amarronzada porque estamos na foz de um rio, justamente o rio que divide os dois estados. Mas atravessando essa parte aqui, lá na frente temos as piscinhas naturais com a coloração muito bonita. Assim como tem esse trecho da arrecifes aqui na areia desse lado, em Maragogi, Praia de Peroba, do outro lado, São José da Coroa Grande, Pernambuco, tem também algumas piscinhas naturais bacanas, assim como essas que vocês estão vendo aqui. Mas a parte mais bonita é essa aqui, que fica do lado de Alagoas. Vamos explorar um pouco aí pessoal, do ambiente, do local. Vocês vão ver que lugar sensacional. Um local bacana pra criança, porque tem bastante peixinhos. Tem como chegar nas piscinhas naturais sem precisar passar por cima dos arrecifes. Você consegue contornar, tem uma abertura nas águas. Então você consegue passar pela água até chegar na parte mais de dentro, hein? Então é sensacional isso. Se você chegar aqui, for fazer aí o trajeto pelos arrecifes, então você precisa de um calçado apropriado pra estar andando por cima. Não dá pra andar descalço não, hein? Senão machuca o pé. Então veja um pouco dessa água logo no começo. É meio amarelada por conta do rio. Mas à medida que a gente vai entrando pro lado leste, a gente vai conseguindo águas aí mais cristalinas e também mais azul. É ou não é um lugar sensacional pessoal? Então vai vendo aí. E aqui temos uma variedade de espécies de peixinhos. Temos também crustáceos e moluscos. Tem as algas marinhas. Tem bastante corais. É um lugar incrível. E olha só aí o peixinho solitário. Sempre nas poças ficam esses peixinhos. Eu vou mostrar mais quando chegar mais pra o fundo. Então vai vendo, meu povo. Os arrecifes. A gente ainda tá no começo. Eu vou entrar mais pra dentro pra vocês verem bem mais. Então vocês vão ver bastante peixinhos nesse vídeo. Então aqui estamos já nessa primeira piscina natural que ela é enorme. Vocês vão vendo aí uma água bem cristalina. Sempre a parte mais rasa é mais quente e a parte mais funda é um pouco mais fria. E esse é o cenário que se tem quando chega aqui. Olha que maravilha pessoal. Então olha o tamanho dessa piscina aí na frente. Incrível, né? Se você não conhece esse trecho de peroba, eu te convido a conhecer principalmente na maré baixa. E se você estiver hospedado por perto, puder observar, na maré baixa está desse jeito. Quando chega a maré alta, tudo fica tomado pela água. Você não vê nada desses arrecifes. É uma coisa sensacional. E como falei no vídeo de ontem e repetindo hoje, a tábua de maré 2023 já está disponível pra quem vem no próximo ano, hein? É só você me pedir aí nos comentários que eu deixo o link pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, vocês viram as imagens aéreas e agora vejam também aqui de baixo que imensidão é esse trecho aqui de peroba, hein? Então é um mundão incrível aqui de arrecifes. Muito bacana. Então ó, nesse sentido que vocês estão vendo aí, depois de peroba fica a praia do Dourado, saiu o vídeo ontem. Depois a praia de Ponta de Manga e Xarel, que também saiu o vídeo ontem aqui no canal. Foram dois vídeos. Se você puder conferir aí, eu agradeço demais. E antes de terminar o vídeo, eu quero seguir até ali dentro, onde tem um poço com uma água com azul. Incrível, pessoal. Vocês vão ver. Então fica aí no vídeo que eu tô indo pra lá pra mostrar um lugar surreal onde tem bastante peixinhos. Onde tem também várias espécies de corais, algas marinhas. É um lugar maravilhoso aqui nessa parte dos arrecifes de peroba. É um local também legal pra fazer mergulho, né? Mas eu nunca vi ninguém mergulhando por aqui. E deixamos as piscinas naturais ali pra trás. E vou mostrar esse poço pra vocês. Outra coisa, meu povo, aqui dá pra ver nitidamente quando a mané tá subindo, ela vai começar a cobrir os arrecifes. E daí é a hora de sair. Então aqui não tem aqueles perigos igual em outras praças que você anda lá pra dentro. Pode não dar tempo de sair. Aqui é mais fácil. Então chegamos aqui nessa parte do poço. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei a profundidade real, mas com certeza passa aí dos quatro metros. Já dá pra ver aí, meu povo, essa parte verde. São algas marinhas. Tem umas que parecem umas uvinhas, uns cachinhos de uva. E olha a cor dessa água aqui, hein? Sensacional. Pessoal pescando ali na frente. Então é um cenário que parece de outro planeta. Eu acho incrível. Não sai do vídeo também que eu vou mostrar os peixinhos que tem aqui próximo a esse poço, hein? Só que nessas poças menores. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, como meu amigo Vandikles falou, deixa o like aí pra nos ajudar, compartilha o vídeo, assiste até o final. Você vai ajudar o canal a continuar. Eu agradeço demais a colaboração e a contribuição de vocês. Se você não é inscrito também, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber novos vídeos. Então vamos ver aí os peixinhos que ficam nessas poças menores. Onde tem também bastante algas marinhas e coragem. Eu achei muito interessante esse coral aqui, pessoal. Olha só que bonito, hein? Amanhã, no sábado, domingo, também com maré 0.0. Amanhã, sabadão, tem um certo risco de chuva aqui na região. Domingo já tá, a previsão diz que o tempo tá melhor, mas como não dá pra confiar muito, mas a gente fica de olho, né? Tomara que amanhã não chova, igual a previsão tá dizendo, pra gente pegar aí umas imagens bacanas de novo da maré 0.0. Então vai vendo aí os peixinhos, olha só que bacana. Que cenário maravilhoso, né, pessoal? Mais uma vez aí, imagens desse poço que é profundo, hein? Não dá nem pra ver o chão lá embaixo. Mas pro pessoal que mergulha, né? Esses aí são os locais ideais, porque tem bastante espécie de peixes e peixes maiores. É claro, além de ter a profundidade também, pra fazer o mergulho com o cilindro. Logo ali na frente tá o mar aberto. É um cenário pessoal que eu aprendi a admirar, mesmo morando aqui na região, mas é uma coisa que não enjoa de se ver. Então vejam só aí a quantidade de peixinhos. Esses peixinhos são bem minúsculos, mas no zoom aí vocês conseguem ver. E os maiores encrencam com os pequenininhos, hein? Tem esses rildinhos aí que são meio azulados, bem bacana. A criançada gosta demais de ver isso. Deixa aí nos comentários o que é que você acha aqui das piscinas naturais de Maragují. E você que já visitou alguma piscina natural, já fez o passeio de lancha, de catamarã, de espuna, seja lá do que for. Deixa aí nos comentários o que é que você achou aqui das piscinas naturais de Maragují. Lembrando que não é só Maragují que tem piscinas naturais, né? Aqui nessa costa do litoral norte alagoano, pelo menos até lá em Maceió. Tem bastante lugares com piscinas naturais. E não é só Maragují. Aqui em Pernambuco também tem São José da Coroa Grande, Itamandaré. Tem uma praia de barreiros também que tem, a praia de Mamucabinhas. Então se você não conhece as piscinas naturais da região, vale a pena conhecer. Em qualquer uma que você for aqui, você vai se surpreender com a beleza que é. E esses peixinhos aí que tem essa parte azul, eu acho eles muito bonitos. Vai vendo aí, meu povo. E aí está um ouriço dos milhares que tem aqui nos arrecifes. Esse daí está de ponta cabeça, hein? Por isso que vocês estão vendo essa parte mais vermelha aí. E é isso, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Deus abençoe vocês. E até o próximo, meu povo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.